Salve, salve, Rio Grande do Sul, firmeza total, Be Free Festival, certo? Em março, vamos chegar a todo mundo, o bagulho vai ser louco Energia da música, pessoas, cultura, encontro, bagulho da hora, certo mano? Salve geral, seja livre, Be Free Festival Be Free Festival, 24 e 25 de março em Tapes Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Meu ingresso Passado o carnaval, toda aquela correria, qual é a avaliação que tu faz das festas carnavalescas de Tapes? A avaliação é a melhor possível, o que foi feito na avenida, o que foi construído na avenida Através de uma comissão, uma comissão, eu diria até voluntária, porque tem os nossos servidores E mais o pessoal que não é da prefeitura, voluntariamente, em nome do Braulino, o Selmar E uma galera toda que participou, fizeram, construíram um carnaval Como sempre, um carnaval familiar Um carnaval que a gente tem a preocupação de entrar e sair sãos e salvos Para chegar em casa, tranquilos E foi o que demonstrou isso na avenida, né? Então, aquilo que eu sempre digo, onde tem criança envolvida Onde tem pessoas mais velhas envolvidas Isso dá uma conjugação muito positiva Foi o que aconteceu, né? Ah, uns dizem que tinha mais gente, outros dizem que tinha menos gente Outros dizem, ah, não, choveu Mas eu acho que foi o tamanho ideal O tamanho que comportava ali para a segurança Aquela segurança que sempre a Conecto Sul nos propicia ali Das câmaras de vigilância, a brigada militar, os bombeiros voluntários A nossa saúde, enfim A segurança privada desse ano Eu quero deixar aqui o meu elogio E foi isso que a gente viu Pessoas que foram nos visitar Elogiar Dizer que a cidade é acolhedora Isso nos interessa muito Porque cada vez a gente cativa mais pessoas para voltarem aqui em Itapes Música 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 Música